Oh! Cara de boi! Hoje eu vou fazer uma produção pro carnaval! Opção de carnaval, DJ! Me traz meu sobrancelho de bunda pra levar minha cara de boa? A gente precisa de muito primer, até porque a gente vai sambar. Localmente a gente precisa do que? Precisa que a nossa maquiagem aguente. A minha sobrancelha sempre foi muito, muito preenchida, então eu nunca tive que ter muito trabalho pra preenchê-la mais ainda. Então eu começo normalmente contornando, como eu sempre fiz na minha vida. Eu vou pegar um pincel bem fininho e uma sombra um pouquinho mais escura, que é uma sombra marrom, quase indo pro preto. E eu vou fazer o desenho, só que dessa vez não vai ser um desenho esfumado. Eu vou puxar fiozinho por fiozinho, depois eu vou pegar o delineador e vou criar alguns fios bem de leve, depois eu passo o esfumado pra não ficar o delineado bem marcado. E aí você vai ver que a sobrancelha vai ficar bem mais natural. Agora eu vou vir contornando a minha sobrancelha, eu vou dar uma boa distância, porque se eu fizer um contorno bem pertinho, na hora que eu passar a base, tem uma chance de eu acabar arrondando. Espirrei e borrei tudo! Então a gente deixa uma boa distância pra base não precisar chegar nem perto da sua sobrancelha. Agora eu vou fazer todo o resto da minha pele. Sabe o que eu tava pensando? Essa maquiagem eu posso colocar os cílios postiços antes de finalizar, ou eu posso colocar os cílios depois? Eu acho que eu vou botar antes. Tem cílios postiços aí? Ahn... não... Não tem cílios postiços? Tá afim de ir lá comprar os cílios postiços? Não. Já sei! Tá demitida! Eu vou pedindo o James Delivery. Ué, mas o James não entrega essa comida? Quem falou isso? Não, o James entrega tudo. Mercado, compra, farmácia, papelaria, tudo, 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 tudo que você precisar, o James entrega até material de construção. E agora eu vou pedir os meus cílios postiços. Cílios postiços bem grandões. Mais dos maiores que vocês têm, pelo amor de Jesus. Obrigada. Pronto. Cílios, 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 cílios. A minha maquiagem tá quase pronta, acredite ou não. Mas antes de continuar, a gente vai fazer todos os ornamentos. Então, vamo lá. Mas antes de começar, eu preciso comprar os materiais. E como a nossa fantasia é de arco-íris, eu vou precisar de EVA de várias cores. Você pode usar em casa o EVA, que não é o brilhoso, que ele é mais barato. Mas se você quiser dar um tchan mesmo, você pode pegar aquele EVA com brilho. E aí você vai precisar de todas as cores do arco-íris. Então eu vou precisar de um EVA vermelho, um EVA amarelo, branco, roxo. Todas as cores do arco-íris. E eu também vou usar algumas fitinhas de cetim daquelas bem fininhas. Então eu vou fazer a mesma coisa. Vou pedir um pouquinho de fitinha de cetim. Acho que uns 50cm dá e sobra pra gente fazer a fantasia e a parte da tiara. E eu vou pedir de todas as cores do arco-íris. Pronto. Chega rápido mesmo. Eu acho que é só isso. Vamo começar. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma folha sulfite pra gente fazer um planejamento inicial. Pra gente ver certinho o tamanho. Então eu vou pegar a tiara que eu vou colocar na minha cabeça ali. Vou posicionar ela em cima do papel. E aí eu vou contornar toda essa circunferência ali da minha tiara. Então eu sei que esse é o tamanho da tiara. Eu sei que eu não posso fazer um negócio de 40km. E sei também que não pode ficar muito pequeno. Bom, na verdade pode. Você pode fazer menor ou maior e etc. Corto esses moldes ali. Primeiro eu vou recortar um geralzão. E depois eu vou separar o corte das nuvens. E eu vou pegar só a parte do arco-íris. E eu vou cortar essa circunferência dele. Esse é o molde da minha primeira base do arco-íris. Que eu vou fazer com uma cor bege neutra. Que vai ser a cor que vai ficar atrás pra gente dar um acabamento. Vou prender ela com pedaços de fita crepe. E depois eu vou recortar. E aí que começa a mágica acontecer. Agora com os tons de arco-íris que eu tenho. Eu vou pegar esse molde bege que eu tenho. E vou colocar em cima de cada um. E vou cortar todos eles do mesmo tamanho agora. Mas depois a gente já reduz pra ficar um pertinho do outro. Calma. Todas as cores recortadas eu vou fazer na ordem do arco-íris. Então o primeiro é o vermelho. O vermelho eu não vou mexer no tamanho. Mas o laranja que vai vir embaixo. Eu vou cortar as laterais dele. Pra ele ficar um pouquinho menor. É só você ir cortando do tamanho certinho. O amarelo que vem embaixo do laranja. A gente sabe que ele tem que ficar menor que o laranjado. Então eu vou cortar um pouquinho mais. O verde tem que ficar menor ainda. E cada um deles você vai diminuindo. Pra que você consiga colar um em cima do outro. E você ainda consiga ver a cor que tá lá atrás. Terminei de recortar todas as cores. Ficou assim. Agora a gente vai começar a colar do menor para o maior. Então eu colo o roxo no azul. O azul no verde. E eu preferi recortar a parte de dentro. Aquele oquinho de dentro depois. Então primeiro eu marquei ali o roxo no azul. Fiz uma apertadinha assim. Porque você não precisa escrever em cima do EVA. Você pode só fazer uma apertadinha ali. Que você consegue ver certinho. E eu começo a colar um em cima do outro. E você vai vendo que o seu arco-íris começa a ser montado. E ele vai ficar bem grossinho. Com acabamento bem legal. É o nosso arco-íris tá pronto. É tatatata. Agora eu vou pegar esse molde do meu arco-íris. Vou colocar em cima do EVA aqui. Embora eu tivesse cortado as nuvens era só para ter uma noção. Então com o EVA eu faço um desenho ali com a caneta. Mas como eu disse não precisa usar a caneta. Você pode usar só alguma coisa pontiaguda. E ir fazendo um movimento que eu até recomendo. Para não correr o risco de ficar aparecendo a caneta né. Fiz ali uma nuvem do tamanho que cubra todo o meu arco-íris. Pelo menos a parte de baixo né. Na verdade é só a parte de baixo. Não precisa cobrir todo o arco-íris. Não vai ficar uma nuvem gigante. Fiz as duas nuvens. Duas maiores, duas menores. Cortei do mesmo tamanho. Pego a minha tiara. E agora vamos começar a montar tudo isso. Pego o arame. O arame que eu tô usando. O arame galvanizado. Que ele é molinho. Mas ele ainda não é tão fino. Eu prendo ali a ponta do meu arame bonitinho. Com uma fita crepe. Porque depois eu vou começar a dar um acabamento. Usando uma fita de cetim branca. É. Porque o negócio aqui é profissional. Lá na pontinha do meu arquinho. Eu vou colar a primeira ponta da minha fita de cetim branca. Vou esperar endurecer um pouco essa cola ali. E aí endureceu e eu começo a enrolar ela em toda a minha tiara. Na verdade como minha tiara é branca. Eu não vou precisar enrolar em toda a tiara. Eu vou enrolar na ponta da tiara. E vou subir para o arame. Para ele não ficar aparecendo. Esse arame ficar branquinho. Eu vou passando um pouquinho de cola quente ali. Para grudar bem. E não correr o risco dele soltar depois. Terminei. Ficou todo branquinho o meu arame. Aí eu venho colando ali o meu arco-íris. Na parte de cima. Tô usando tudo com cola quente. Porque a cola quente não solta a DVA. Mas nem que tu queira. Se tu tentar arrancar esse arco-íris. Dessa tiara. Vai sair a tiara. Mas não sai o arco-íris. Entendeu? Nossa. Essa hora que você começa a enrolar. Ai meu Deus. Tá tão bonitinho. Nessa hora você pode até parar o seu tiara. E falar. Pronto. Tá pronto. Tá lindo. É uma linda. Mas a gente não está satisfeita. A gente quer mais firula. Então eu peguei várias cores de fita de cetim. Peguei também ali uma fitinha de paetê. Que eu acho que dá um efeito legal. Você brincar com as texturas das fitas. E ali naquela interseção entre a tiara e o arame. Eu vou colocar as fitas grudadinhas ali. Sempre dando acabamento. Dando pra não ficar bagunçado. Nem nada. E eu vou dando uma apertadinha com a caneta. Até ficar pronto. Faço isso dos dois lados. Cada lado eu levo sete fitinhas. E eu fiz o comprimento do meu cabelo. Que eu acho que fica bem legal ele acompanhar assim. E tá pronto. Tô muito feliz. Sério. Sério mesmo. Sério. Se eu tivesse comprado você era tão bonita. Talvez fosse sim. É. Provavelmente seria assim. Mas foi o que fiz. Eu acho que sempre vai combinar com essa tiara aqui. Uma saia de tule. Bem colorida. Bem arco-íris. O que vocês acham? Vamos fazer uma saia de tule. Mas eu também não tenho tule. Parabéns Kim. Você se preparou bem para esse vídeo. Vamos pro James. E o mais legal é que aqui no aplicativo do James. Você tem um contato direto com o seu James. E aí você tem um chat aqui. Que ele vai te perguntando alguma coisa. Então ele vai até a loja. Compre pra você. E te liga pra falar assim. Você prefere tal item ou tal item. Você prefere tal coisa ou tal coisa. Então você consegue comprar de tudo. Você tem um James pra ir até você. Até a loja. E ele vai trazer o que você quiser. E chega na porta da sua casa. Tipo assim. Então vamos começar. Essa saia de paetê era o meu sonho de consumo. Quando eu era criança e assistia. Maribela. Floribela. Floristela. Não sei. Minha memória acabou. Eu vou usar uma fita de cetim. Ela pode ser mais grossa. Mais fina. Vai do seu gosto. Porque você vai fazer um lacinho atrás. Se você quiser que esse lacinho apareça mais. Você vai fazer mais grosso a fita de cetim. E essa fita de cetim tem que ser um comprimento suficiente que circule a sua cintura. E só abre um tanto ainda pra você fazer um lacinho bonito. Agora eu vou pegar as cores de paetê que eu quero. Tule. Ah é tule. Eu falei errado o tempo todo. E eu comprei 2 metros de cada cor de tule. Como são 7 cores. Eu acabei usando 2 metros de 7 cores. Que dá 14 metros de tule. Ficou bem gordinho. Bem recheado. Pode ser até menos que você use. Ou pode ser mais. Aí depende também né. Ou a saia tua. Eu vou dobrar esse tule em 4 partes pra ele ficar igualzinho. Eu vou cortar tiras. Cada tira que eu tô cortando ela tem 1 metro de comprimento. Que dobradinho dá 50 centímetros. Que é a altura da minha saia. Depois que eu monto a saia eu posso vir com a tesoura ajustando. E deixar mais curto se eu quiser. Cortei ali as 4 cores em várias e várias e várias tiras. Cada tira teve um tamanho mais ou menos de 2 palmos. Na minha fita de cetim. Eu vou pegar ali e vou abrir aquele 1 metro de fita de tule. Vou encaixar embaixo. Vou puxar essa com a mão ali. Essa bolinha. E vou passar por dentro do tule. Outra coisa que é importante você fazer. É sempre bom você manter a sua fita bem esticada. Senão não vai dar certo. Então pede pra alguém segurar. Amar na cadeira. Amar na janela. Ou amar na sua própria cintura. O importante é as duas pontas estarem presas. E você vai puxar e vai ficar esse acabamento bem legal. Que fica bem bonito. Então encaixou ali. Puxou. Apertou bem. Quanto melhor você apertar. Mais firme vai ficar. E o acabamento vai ficar melhor. Porque as bolinhas vão ficar todas do mesmo tamanho. E eu fui fazendo por cores. Eu sei que parece que demora 40 anos. Pra você botar todas essas fitinhas. Que você precisa fazer uma saia. Mas na verdade é bem tranquilo. Você consegue fazer o que? Em 15 minutos. Você vai pegando o jeito. O primeiro parece que demora mais. O último você já tá fazendo tipo 30 por segundos. E aí quando eu terminei de colocar a minha última cor. Ficou assim. A minha saia de tule. Pra finalizar a maquiagem. Eu preciso de tinta facial. Então eu vou comprar uma tinta específica aqui no Nudeu Mania. Que tem aqui no James. E eu vou pedir de todas as cores. Pronto. Pedido. Cara, esse é tão bom. Eu nunca mais vou sair da minha casa. Chega de horas de compra. Chega de gente buzinando para você. Chega de gente reclamando. Chega. Agora eu peço tudo do James. Essa é aquela maquiagem que eu vou pegar uma trincha dessas de material de construção. E vou pintar um lado a outro da minha cara. Fazendo um lindo arco-íris. Saiu meu dois e sobrancelhos. Não pegou bem onde eu queria que pegasse. Mas eu amei. Eu vou fazer outro. Agora eu cheguei pra game. Sabe o erro das pessoas? É tentar arrumar. Geralmente é aí que elas estragam. Ficou muito feio. É o que tempo é hoje, né? O Loquinho tá passando a rua já. Só não sei. Se você já escreveu meu maquiagem que tava antes de passar o pincel na cara, tá lindo tudo isso aqui. Não é importante ser feliz. Um beijo. Tchau.